Doença de chagas que é transmitida pelo barbeiro, enfim, uma doença que quase não se vê falar, né? Mas que há, né? Houve alguns casos aqui no município de Rua de Moura e também fora aqui em outros municípios. Quem vai explicar pra gente mais sobre essa doença é o Neuto Aparecido, que é diretor aqui do setor de endemias, que vai falar um pouco mais sobre essa situação. Neuto, quando se fala doença de chagas, é uma doença que pouco se vê falar, né? Porque é bem raro, na verdade. Verdade, bom dia, bom dia a todos. A doença de chagas aqui no nosso estado de Rondônia ainda não é assim tão alarmante, tipo dengue, malária, né? E outras doenças, mas já existe, né? Sempre existe o barbeiro, né? Que é o transmissor. Hoje nós já encontramos já com a preocupação com o barbeiro, que ele se encontra aqui no nosso município, em todo o estado de Rondônia. Até dos 22 estados, 22 municípios, né? São 17 municípios já encontrados do barbeiro contaminado, ele positivo. E é uma doença que ela leva a pessoa a óbito com o tempo? Com certeza, com certeza. A doença de chagas, inclusive, nós tivemos um óbito em 2021, né? E um outro óbito aqui em Rolim de Moura, agora em 2022. Lógico que essa doença, ela não foi contraída aqui no nosso município, são doenças importadas, né? São doenças que vieram de outros estados, de outros municípios por aí. Mas nós temos óbito no estado de Rondônia, já contraído pela doença aqui no estado de Rondônia. Eu acho que o Porto Velho teve aí, eu acho que, candeias, uma coisa assim, mais ou menos. Agora, Nilson, esse barbeiro, ele tendo aqui no município, não significa que ele esteja contaminado. Como é que é? Explica pra gente. A gente teria que capturar ele, né? E tem que encontrar, então a gente pede ajuda da população, né? Onde vê o barbeiro. De repente, existe um outro besouro que é idêntico. Pode estar chamando a gente, a gente vai lá, a gente faz a captura, né? E a gente encaminha pra Porto Velho, pra Lacer, e lá eles vão dar um diagnóstico do inseto lá, se realmente é, se ele está contaminado ou não. Aqui, nós tivemos um caso na linha, um morador ali pegou o barbeiro, realmente era o barbeiro, ele tinha sugado o sangue de um senhor que estava dormindo, mas sorte, né, sorte nossa e da família, que ele não estava contaminado. Então, não tinha nenhum problema. Mas não descarta, né, que não tenha o barbeiro contaminado. Porque ele está tendo nos outros municípios, né? Nada pode acontecer de ter ele aqui no nosso município contaminado, sim. Qual que é o lugar mais fácil, enfim, que é propício dele ficar? Então, o barbeiro, ele é um transmissor que ele vive muito em casas, escondido, ele fica sempre escondido. Ele está sempre atrás de guarda-roupa, debaixo de cama, nos barracos velhos, casas de barro, tijolo, buraco de tijolo. Esse tipo de ambiente que ele costuma ficar. Ele não é um inseto que fica exposto, ele está sempre escondido. À noite, ele sai procurando o sangue, né, o alimento dele. Agora, se a pessoa estiver contaminada, quais são, né, tem como dizer quais são os sintomas que a pessoa começa a sentir? A partir de quando, na verdade, que começa a sentir? Então, isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Tem pessoas que aparentam a doença mais rápido, tem outras que demoram até 8, 10 anos, 11 anos para estar se manifestando a doença. Essa doença, ela vem com febre, dor no corpo, vem com inchaço, vômito, dor, essas coisas tipo que se fosse uma dengue ou uma malária. Como se identificar esse barbeiro, a cor dele, neutro, para ter uma noção mais ou menos? Porque esse barbeiro, a gente vê vários insetos que podem ser semelhantes. Então, ele, para me te falar, as características dele eu tenho que te mostrar. Ele é um, ele, ele é um besouro grande, tem um cifrão grande, né, que suga o sangue, né? Tem a característica, uma cor marrom, né? Ele é um inseto mais, ele não é, aquele que cria na folha da batata que planta em casa, ele é um mais gordinho, mais grande, mais escuro, mais pretense, é um mais claro, mais marrozinho. E ele tem um bico, o cifrão dele, né, um bico assim, que suga o sangue, ele é bem comprido. A pessoa, se ela encontrar, ela pode procurar vocês aqui? Com certeza, pode estar ligando para nós aqui no 3442-1096, ou pode estar vindo até aqui nas endemias, procurando a gente, a gente vai lá e faz a captura, a gente faz o encaminhamento para Porto Velho, e a gente já vê se realmente ele é o transmissor, se ele está contaminado ou não, e a gente leva em terra a família para deixar mais desclarecido.